Olá pessoal, aqui é o Chumbinho, turma do Aperto ao Papo. Este deveria ser o episódio 5, não deveria ser o 6. O 5 pensava que estava a gravar, mas não cheguei a gravar. Já passei 30 minutos do jogo e peço desculpas do 5 não a ver. Mas pronto, estes vai se chamar 5. Mas, como estou a dizer, peço desculpas. Já estamos a 14% e a gente continua, não é? Vamos lá aqui ver. Estava aqui a... Agora já podemos abrir umas portas. Já nem sei o que é que... Vamos por aqui que eu já nem sei o que é que... O jogo está muito bom e... Tinha aqui a Eva comigo a fazer a... A dar-me o apoio. Né filha? Vamos lá gravar. Isto... Como é que eu ia dizer? Isto... Quem veio a revolucionar isto tudo foi mesmo a... A Playstation, desculpa que eu ia dizer a Xbox, mas não. A revolucionar em termos de jogos gratis. Isto é um dos jogos gratis deste mês. Pessoal, se ainda não sabem. Faça um download deste jogo, que este jogo está muito bom. Mesmo muito bom. E... Não é muito bom. Dá-lhe tanta coisa aqui dos... Aqui há pouco ganhei um ½y, mas não fica gravado. Vamos mandar-los todos para o ar e fazer esta... Tintação. Vamos lá ver. Não deu uma castada. Se você está gravando hoje, agora está gravando. Se você está gravando hoje, agora está gravando. Este poder aqui do fogo ganhámos com o Pinta Costa do gajo do mundo não sei das quantas. Não sei o que é para fazer. Vamos para aqui um... Report back to Mayor Brown and Aurora. Tem que ir à Aurora. Mas no episódio que ficou situado... Está gravando uma cena, mas não consigo saltar mais. Vamos ver. Não vale a pena. 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 Acho que é convidado. Não vale a pena. 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 É que é a sua coragem. inho a cama. irsiniz... Se ele encontra Corbin, por favor, traga-o 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 Ele não tem que entrar, eu posso quase... Vamos lá Vamos lá Oh, a pão! Estamos com você por isso que você fez para nós. Deanne e eu só vamos para um pouco aqui em Rua. Na verdade, talvez você possa falar com ele? Ele nunca me admitiria, mas eu só sei que alguém está lendo. Claro, onde ele está agora? Ele está no meio do lado do norte do bairro. Eu não entendo. Como alguém quer ajudar essas malas coisas? O cara que o fio derrubou toda uma cidade. Não entendo, Fidget? Ele não foi nascido assim. General Gaios e seus soldados... Ele se tornou um monstro. Ele se tornou um monstro. Não entendo, Fidget? Ele não foi nascido assim. E Fuse é provavelmente não o único que corrompeu por General Gaios' hatred das Mundo. Nós devemos falar com Ginger novamente para aprender mais sobre esse conflito. Não entendo, Fidget? Fiquei bem, Fidget! Ele era um granos de maus. Então você conhece ele, Ben? Ele sempre foi um homicídio. Essa guerra está tornando todos nós em monstros. Obrigado, Ben, por liberar o Fuse da sua maldade. No dia antes do final, ele parece lucido. Ele me disse algumas coisas antes de passar. Ele tentou me dizer sobre quem você é, sobre sua família. Ele estava lá no dia que minha família foi morta, sim. Ele estava pegando suprimentos para trazer para sua gente. General Gaius atacou a sua cidade. Faltou a terra. Eu pensei que o Fuse foi morta. Agora eu esperava que ela tinha. Desculpe. E por que é isso? A última vez que eu vi uma roupa como o seu, foi o dia que minha família foi morta. Uma roupa. É perguntei aos soldados de Gaius. Quem você é? Realmente, eu não sei. Isso não é uma resposta! Ei, Iza! Deus não se lembra, ok? Ele nem sabe o seu real nome. Você deve ser mais orgulhoso. Ele apenas salvou essa cidade twice, e eu... Bem... Eu assisti ele fazer isso. E eu também estou muito orgulhoso. Eu também estou muito orgulhoso. O que você disse, calma? Ela está certo de ser suspeitação. Eu não sei quem eu sou, mas... Eu sou um dos soldados de Gaius. E isso não pode ser bom. Talvez. Mas seu amigo está certo. Você salvou minha cidade duas vezes hoje. Gaius e seus soldados nunca fazia isso. Estes... 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 Ai, 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 ai... O que é isso? O que é isso? É isso aí, não é? É isso aí? O que é isso? 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 Chega na lei 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 O que é isso? 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 O que é isso?